Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você é trabalhador, pode esquivar o trabalhador, beleza? Eu te desrespeitei como homem aqui na sua casa? Não. Deito! Vai! Vira, vira! Cadê o canhão? Cadê o canhão? Deita! Vira de cofre! Chega aí, bacana. Ô, irmão, agora já virou uma abordagem. Se você não vem aqui pra fora, você está descumprindo uma ordem legal que eu estou te dando. Boa noite. Estamos no ar com mais um episódio do Operação de Risco. E daqui a pouco, você vai acompanhar um caso onde um idoso foi sequestrado e levado para dentro do porta-malas do próprio carro. A PM foi acionada, teve perseguição e correria. Daqui a pouco, eu vou mostrar esse caso. Mas traficantes que agem no litoral de São Paulo se deram mal após policiais do PAEP cercarem uma favela perigosa de Santos. Os bandidos não tiveram tempo de correr e receberam um belo par de algemas. A gente está agora na cidade de Santos, né? Estamos deslocando para a cidade de Cubatão, onde, segundo o BAEP, vai iniciar a operação e apoio ao Batalhão de Área 21 BPMI, a quarta ceia do 21 BPMI, que é responsável pela cidade de Cubatão. E nessa operação, estamos deslocando para a comunidade da Vila dos Pescadores, conhecida como Vila dos Pescadores. Isso aí já era ponto de observação deles. E aí E aí E aí E aí Eles acabaram de passar informação, que cinco indivíduos efetuaram fuga margeando aqui a palafita. Ah, foi o drone? Foi o drone? 50 metros à direita? Barraco no fundo ou no meio do beco? No fundo? Tá Como eu tinha dito, né? A gente utilizando dos recursos Foi visualizado aí cerca de cinco indivíduos Em fuga, tentando se omisear em um barraco aí a 50 metros daqui. Só o pessoal de terra, com o apoio das imagens de drone, né? Eles acompanharam a fuga dos indivíduos quando as equipes de terra adentraram aqui a comunidade. E com o apoio das embarcações, a gente conseguiu localizar os indivíduos que se omiseavam aí embaixo das palafitas, né? Então eles foram correndo, deixando algumas drogas, deixando os apetrechos aí que eles usam na mercância das drogas. Primeira vez que você está sendo preso? Você tentou fugir pelo mangue, foi isso? Ah, não. Mas você chegou a mergulhar na areia ou não? Isso não é só a perna ou é a do mangue, né? O primeiro batalhão do interior, dois indivíduos conduzidos até o distrito policial, aproximadamente cinco quilos de drogas variadas, maconha, crack, cocaína, agranel e já prontas para distribuição, também um tonel com lança perfumes e os indivíduos e as drogas permanecem na disposição da justiça. Eles caíram lá, uma viatura que pediu a voce com a senta pela voce no interior, e que foi chegada aqui em Itaú, lá pra botar a condição da televisão, que ele é maior, já. Amado pelo FFJ, não, pô, pode liberar uma rede, não tem esse reserva de modulação pra estar guardado. Vai por aqui, aparentemente, né? É, 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 por lá no... A rede liberada aí a gente tem que mais de uma. Alguns abordados já estão sendo averiguados. A equipe da 309, o soldador René Leopold aprenderam o simulacro de arma de fogo junto com as divisas. Ela parece bem real. Até a gente que já é profissional na área acaba enganando a gente. Para um popular, então, se abordar. Agora, com certeza, gente, a ideia nossa agora é trabalhar em cima disso. Com certeza deve ter vítima desses indivíduos aí. Se não tiver, iria ter e a viatura acabou intervindo a situação. Você ia fazer roubo do quê? Era fritadada já? Põe a mão para trás aí. Você veio lá da Aliança para cá para dar um rolê. Quantos anos você tem? Dezoito. Tem dezoito anos? Qual que é a sua idade de nascimento? O que você tem aí no bolso aí? Celular. É seu celular? Isso, meu. É meu. Não tem mais nada? Nada. O que você roubou lá para trás? Nada. Não roubou nada? Você ia roubar ainda, né? Não, não ia. Você ia roubar um pouco. Você ia roubar um pouco. Vamos dar forma para quê, gente? Não é de verdade, senhor. E daí? Você ia dar forma para quê? E o menor e o outro falam que era você que deu a fita. Hoje, como que eu dei aqui se eu não tava nem com a peça? Tá vendo? Peça, por exemplo, já é um linguajar que... É, a peça que eu falo é do meu, tipo assim, eu sou jovem, eu sempre vou tirar a réplica, mas fala assim... Você tem tatuagem? Não, senhor, senhor. Você já foi pra fundação ou casa? Não, senhor. Nem pra delegacia? Nunca. Você mora com quem? Eu moro com o meu pai e com a minha mãe. Com a minha mãe, ela mora sem parar de mim, mas mora perto da mesma casa. O que você acha que eles vão falar com isso? Poxa, vai falar o quê? Eu vou falar... Do jeito que eu saí falando que ia ver as meninas, eu falo que ia ver as meninas. Uma arma? Não, mas eu não sabia que ele tava com arma, senhor. De brinquedo? De brinquedo, essa arma, eu não sabia, tá vendo? A situação que você entender aqui, tá acontecendo a seguinte. Foram detidos três indivíduos aí, correr aí e dispensar a arma. Um dos indivíduos a gente encontrou esse cartão aqui. Ele está no poder esse cartão. Cartão de banco. Cartão de banco, cartão. Inclusive, é de aproximação, se você ver. É aquele cartão de aproximação. É... Um indivíduo tá falando que o outro que pegou o cartão. E o outro tá falando que é o outro que tava com o cartão. O grupo será conduzido para a delegacia. VÍTIMA VÍTIMA Ele já tava descendo, né? A rua. Sentindo a roxa da área ali. Aí, isso eles... De longe já me amistaram, né? E vieram correndo pra cima de mim. Aí, nisso, ninguém já veio tentando me enforcar. Nisso que ele me deu o matalhão. Ele me deu o matalhão, né? Isso. Ele já veio me dar o matalhão, né? E o outro já veio pra pistola pra cima de mim, caçando. Então, eu tinha... O da pistola é o menorzinho. É o do matalhão. Nisso. É, nisso que ele já veio. Aí, eu tentei me soltar, né? Nisso que eu soltei a bolsa e um pouco a bolsa. E ele caçando o celular e só tava na minha cintura aí. Só levaram a bolsa. Só que tinha meus documentos e cartão, né? Nisso eu deixei pra lá. Olha, pessoal, o Natal está chegando e todo mundo sabe que Natal traz muitas emoções. Eu que sou de família religiosa, a gente comemora com muita emoção essa época. E eu vou te mostrar daqui a pouco uma ocorrência com muita emoção, muita adrenalina. Eu conversei com o meu diretor. Eu acho que foi a ocorrência mais tensa de 12 anos de programa. Mas ela acabou com um final feliz, com uma emoção indescritível que você vai ver. Só pra você ter uma noção, imagina um senhor. Um senhor que tá passando por dificuldade financeira, ele pegou o carro dele pra fazer transporte por aplicativo. E trabalhando 12 horas por dia, esse senhor foi assaltado, colocado no porta-mala do carro. E aí, surge uma viatura da polícia militar e começa uma perseguição. Não vou contar agora pra vocês como é que foi o final, mas foi emocionante. Nós resolvemos trazer os dois atores principais dessa ocorrência. São dois policiais militares que patrulham na região de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e estavam a postos para atender ocorrências. E essa é a ocorrência mais dramática, que é um ladrão juntamente com um refém. Poderia ser morto, poderia acontecer uma série de problemas. Mas, estou recebendo aqui, queria agradecer a Polícia Militar por ter liberado. Cabo PM Andrade, é um prazer imenso receber você aqui no nosso QG. Boa noite, um prazer é nosso, obrigado pelo convite. E parabéns pela sua atuação, que o público vai ver daqui a pouco, não foi brincadeira. Também estava dentro da ocorrência, junto com Cabo Andrade, a Cabo J. Silva. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Jorge, tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma honra participar aqui do seu programa. Quantos anos de polícia, Cabo? Nove anos. Nove anos. Sim. E na realidade, indiferente, mulher ou homem, vai trabalhar do mesmo jeito, revólver no podre... É a mesma coisa. Nada muda. E ação. É isso aí. Bom, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, já dei um briefing, Cabo Andrade, da ocorrência. Você estava patrulhando lá na região de Guarulhos, e como é que você soube dessa ocorrência que vocês atenderam? A ocorrência foi noticiada através do Copom, e foi noticiado que um veículo havia sido tomado de roubo por um indivíduo. E na notícia também, o roubador teria colocado a vítima no porta-malas do veículo. Esse cidadão de bem, muito audaz, seguiu o veículo até onde pôde, passando características do... Foi em contato com o Copom avisando. Foi em contato com o Copom e formou emplacamento, características físicas e do veículo também. E as viaturas já se deslocaram para poder fazer o cerco e ver se localizava esse automóvel. E aí começa primeiro tentar achar esse veículo. Primeiro tentar achar todas as viaturas empenhadas para fazer um patrulhamento efetivo para lograr isso em localizar o veículo criminoso. Cabo J. Silva, no momento em que vocês recebem uma ocorrência como essa, de uma possível ocorrência de roubo com vítima refém dentro do carro, qual é a sua postura? O que que passa na cabeça de um policial nesse momento? A nossa principal preocupação com certeza é com a vítima, né? Em primeiro lugar sempre a vida e a rapidez de tentar localizar nesse caso aí o veículo, lograr êxito e libertar essa vítima que está lá em cárcere. Eu quero abrir um parêntese aqui, Cabo, e pedir para o meu diretor colocar um trechinho dessa ocorrência no momento em que a vítima foi liberada por esses dois heróis que estão aqui no programa. Põe o VT no telão, diretor. Tá bem? Polícia. Eu tenho, ó. Eu tenho água. Então vem cá. Falei para os camaradas. Vamos sair junto. Peraí, só levar. Peraí, vou. Afertação, graças a Deus. Meu Deus do céu. Eu ia parar. Eu ia parar com isso aqui, entendeu? Eu sei que está tudo bem. Toma um golinho de água. Maravilhoso. Que o senhor não tem, tá? Se acalmou, tá bom? Não ganhei nem para comer. Falei para o cara, falei que eu não ganhei nem para comer. Ele estava sozinho? Não. É só aquela coisa ali só. Onde que machucou o senhor? Não machucou em nada. Nada? Ele simplesmente jogou dentro do porta-malas e saiu comprando as coisas e gastando menos. Não sei se ele tinha saco dinheiro. Cabo PM Andrade, qual foi o seu sentimento quando você colocou a chave no porta-mala e estava lá em cima? Foi dramático. O receio era que ele tivesse se lesionado com a colisão do veículo, mas graças a Deus ele saiu ileso, nenhuma lesão e com vida, né? Coloca no telão que pra mim foi a ocorrência mais dramática já exibida na operação de risco. É hora de ação. A equipe policial se posiciona para abordar o carro-alvo. O motorista de aplicativo estaria sob o poder de um criminoso. O caso agora já é tratado como um sequestro. O acampo a terça vai se tornar pra Santiago. Nesse ponto, o condutor chega numa rua sem saída. Vai! Deitou! Vai! Vira, vira! Cadê o canhão? Cadê o canhão? Deita! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Cadê o canhão? Coloca um pra trás! A vítima tá ali, senhor! A vítima tá ali? Vem, senhor! Boa, só um Mateus, copão! Espera aí, senhor! Cadê o canhão? Cadê o canhão? Não tem canhão, senhor! Não tem! Pergunta pra ele! Cadê o canhão? 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 Cadê o canhão, senhor? A vítima está dentro do porta-malas do carro. Pera aí, senhor! Tá bem? Polícia! Eu tenho fogo. Eu tenho água. Então vem cá. Falei pros camaradas. Vamos sair junto. Pera aí, só levantar. Pera aí, vou. Vamos tirar o pé. Pera aí. Vamos devagar aqui. Saiu? Fica tranquilo. O sequestrado respira aliviado, como se tivesse nascido de novo. Eu ia parar com isso aqui, entendeu? Fique em paz, senhor. Fique em paz. Eu ia parar com isso. Eu ia parar com isso. Eu ia parar com isso, entendeu? Tivem até o cu. Tá bem? Tá machucado? Tá machucado. Não, eu só tô preso assim. Tenta um pouco aqui. Só tinha um tá ali. Tá lá? Tá, tá aqui. Pera aí. Só tinha um. Oi? Tá bem? Tá bem, tá bem. Você acha que machucou alguma coisa? A perna, o braço? Não, não. Machucou. Fique em paz, senhor. Vou pegar um pouco de água. Vou pegar um pouco de água. O senhor chegou a visualizar a arma? Viu mais de um indivíduo? Ou era só esse? Só esse. Só esse? O senhor falou que tava com... Falou que tava armado? Falou que tava armado. Tava armado. É, ele chegou a fazer essas compras com o cartão do senhor? Ou whisky. Ô, senhor, eu já fiz uma ativa de assalto. Ele que tava com a moto lá, o Pinotiano lá. Produto de roubo, a moto. Tá tudo bem agora. Tá bom? Sempre tá tudo bem. Toma um golinho de água. Maravilhoso. O senhor não tenta se acalmar, tá bom? Não ganhei nem pra comer. Falei pro cara, falei que eu não ganhei nem pra comer. Ele tava sozinho? É só aquela coisa ali só. Onde que machucou o senhor? Não machucou em nada. Nada? Ele simplesmente jogou dentro do porta-malas e saiu comprando as coisas e gastando... Não sei se ele tinha sacudinha. Tá um pouquinho mais caldo? Toma mais um pouquinho de água. Fica calmo. Respira. Tá bom? Parabéns. Valeu. Eu fui salvo pela polícia. E você sabe que essa ocorrência aqui, a gente pegou, a gente edita. E a nossa equipe toda, realmente, nós ficamos impactados com o trabalho de vocês. E foi a ideia do meu diretor, nós temos uma surpresa pra vocês. É a primeira vez que nós vamos fazer aqui uma homenagem, porque a gente traz os policiais que já é uma homenagem, mas a gente resolveu, essa ocorrência foi tão dramática, que nós resolvemos fazer um certificado, né, de homenagem ao trabalho realizado por vocês. Que o público da operação de risco que está assistindo tem, pode ter certeza que eles queriam estar aqui pra poder entregar pra vocês, mas em nome de toda a população brasileira de bem, que torce pela polícia, que torce contra o ladrão, que é a favor da vítima. Cabo PM, Guilherme Costa Andrade, parabéns pelo seu serviço e pelo trabalho da polícia militar. Muito obrigado. Disponha. Cabo PM, Josefânia Pereira da Silva, receba esse humilde presente aqui da operação de risco, em nome do nosso diretor, Eduardo Oliveira, em nome do nosso superintendente, Francisco Assec. Eu vou dar uma lindinha aqui, homenagem à senhora KPM, Josefânia Pereira da Silva, parabenizamos vossa excelência pelo excelente serviço prestado na segurança pública do estado de São Paulo. Destacamos o seu ato de bravura e profissionalismo, onde uma vítima de sequestro foi resgatada e salva pela nobre patrulheira Jorge Lordela, apresentador da operação de risco. Parabéns. Muito obrigada, Jorge. Olha, eu disse que tinha uma surpresa, mas na realidade tem mais uma surpresa. Tem mais uma surpresa. Essa surpresa, para mim, vai comover todo mundo aí de casa, porque aqui no nosso programa nós temos esse bordão, não é ficção, é realidade. Aqui nós não contamos história, nós mostramos o trabalho da polícia. E eu queria agora que adentrasse aos estúdios da operação de risco a vítima dessa ocorrência, o seu José. Por favor, seu José. Ei, seu José. Não é brincadeira. Obrigado, Júlio. Caramba, meu. Tudo bem? Bom. Tudo bem. Seu José, vem aqui, vamos conversar. Não é brincadeira o que o senhor passou. Obrigado por ter atendido. Por favor, calma. Vem aqui, seu José. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz no programa. Porque o senhor emocionou todo mundo. Eu estou emocionado. Eu que trabalhei como delegado e atendi vítima. Não é brincadeira. Queria que o senhor sentasse na minha cadeira. Nós vamos conversar um pouco. Senta aqui, seu José. Seu José, me conta uma coisa. O senhor é um lutador. Já conversei um pouquinho com o senhor. O senhor resolveu trabalhar com carro de aplicativo. Por quê? O que que levou o senhor a trabalhar? Per necessidade. Porque trabalhei 20 anos em casa de família como motorista. Eu sou motorista profissional, sou motorista de aplicativo. E deveres e obrigações me fizeram ir trabalhar. Há um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Doze horas todos os dias. Doze horas. De domingo. Você só conseguia manter a sua família com dificuldade? Não. Eu conseguia pagar as contas e só. Mais nada. Não tem como você conseguir isso. Seu José, me conta uma coisa. O senhor estava, o senhor foi abordado, assaltado, colocado dentro do porta-malas. O que que o senhor sentiu quando o senhor foi colocado e depois o senhor percebendo que tinha uma viatura que estava percebida? Eu acho que a emoção da minha vida é um dia, eu sempre ouvia esse nome de polícia. Na sinceridade, eu achava que os policiais, eles iam almoçar ou então jantar. O senhor não imaginou que estava perseguindo o senhor? Eu não. 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 Eu ouvi. E, dentro, quando eu ouvi, eu falava, deita, deita, e me falava, não, eu tô, pode ficar tranquilo. Eu bati, eles abriram o porta-mala. Mas eu queria deixar bem claro que, pra mim, foi a minha maior alegria da minha vida, ver o cabo, abrir o porta-mala, e eu saí. Eu falei pra ele, falei, tô parando, eu vou parar, que eu sei, não tô ganhando nem pra comer. Eu mostrei pro indivíduo que me assaltou, eu mostrei pra ele, falei, tá aqui, olha, você pode ver no meu extrato bancário, eu até abri pra ele, falei, olha, tá aqui no meu extrato bancário, eu conto que eu tenho débito. E o Malandro ainda pegou o seu cartão e gastou pro senhor no porta-mala? Não, ele me jogou no porta-mala e falava pra mim assim, veinho, eu não quero nada, me dá a senha, veinho, se a senha estiver errada, eu vou te matar, entendeu? Então, um moleque, um profissional do crime, é um profissional, o moleque ele é um profissional, não tem, esse aí não tem mais jeito, porque a calma dele, o jeito dele de me tratar, de falar que não vai me fazer nada, perguntar se meu carro tem alarme, perguntar se tem rastreador no meu carro, é uma coisa horrível, porque eu falei pra ele, falei, amigo, olha, eu não tenho rastreador, não tenho alarme. E além de tudo isso aí ainda, eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu falei pro carma, eu falei, amigo, pelo amor de Deus, abre, pelo menos... Eles não têm dó. Pelo menos eu tenho uma... respirar pra mim, respirar pra mim, tentar respirar, porque eu precisava respirar. E foi onde que eu vi o barulho da sirene, da polícia, não sabia, na hora que eu vi o sirene, eu rezei e aí eu vi, eu pensei que fosse uma ambulância. Seu José, o carro bateu, certo? O carro bateu. O que que passou pela sua cabeça naquele momento? Quando o carro bateu, eu já tava mais tranquilo. Tranquilo não tudo, cara. Eu tava mais ciente que a polícia tinha chegado. Eu tava mais confiante. E quando o cabo Andrade abre o capô do carro? Minha perna prendeu, eu fiquei preso, e aí o cabo falou pra mim, tá tranquilo. Foi uma maior alegria da minha vida. Eu acho que eu nasci de novo, porque o camarada, a intenção dele era levar eu pra um cativeiro, porque eu... A senhora achava que ia pro cativeiro? Tanto que o camarada, ele comprou uísque, ele comprou várias garrafas de uísque. Tudo com o seu nome, tudo com o seu dinheiro. Tudo com o meu dinheiro. Ele comprou uísque, comprou Red Bull, comprou Danoninho, comprou água de coco, não sei pra quê. E é isso aí, entendeu? São José, deixa eu falar uma outra coisa. São José é um batalhador, lutador, trabalhando pra poder sustentar a família. São José, eles bateram no seu carro, correto? Eles bateram no meu carro. O seu carro... A pergunta que eu faço, o carro era do senhor, era alugado? Como é que é o carro do senhor? O meu carro, ele é uma permissão de Deus. Deus permitiu de eu comprar o meu carro. Eu tenho 21 parcelas pra pagar do carro ainda, falei pro indivíduo ainda que eu tinha 21, 21 prestação. 21 prestação pra pagar? E ele não tava nem aí, ele falou que ia levar meu carro. E na real? Meu carro, ele tá batido. O senhor não pode trabalhar? Não, não pode trabalhar porque tá batido o carro e eu tenho arrumado o carro, pedindo dinheiro emprestado pra um, pra outro e... O senhor tá parado no momento? Psicologicamente e financeiramente. O pior é isso, o que eu psicologicamente, eu vejo, eu tô andando, eu vejo um camarada vindo do lado aqui, eu já acho que vai me assaltar, porque ele, eu não sei, eu não tenho mais, eu não tenho, sei lá, não tenho espírito pra trabalhar. Ah, eu não, eu vejo pessoas me roubando. Seu José, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor aceitou vir aqui, a gente já conversou com o senhor, a minha equipe toda ficou transtornada e o público brasileiro também. Seu José, o senhor tem Pix? Sim. Vamos lá. Diretor Eduardo, coloca o Pix aqui no nosso GC. Você que tá nos assistindo, se comoveu com esse brasileiro trabalhador, que foi assaltado por um garoto de 18 anos, que já cometeu roubo e sequestro, tava solto, prejudicou o senhor José. Se você puder ajudar com qualquer quantia, faça esse depósito via Pix para o senhor José. Eu vou colocar também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, o arroba Jorge Nortello, a história do senhor José. Vou colocar o Pix dele também, pra gente verificar, senhor José, se a gente verificar não, tenho a absoluta certeza que nós vamos conseguir ajudá-lo. Olha, então vamos lá. Você que é empresário, comerciante, dona de casa, não importa. Você que quer ajudar o senhor José, tá aqui o Pix. Faça uma colaboração, porque é demais pra ele passar por tudo isso, com a bravura desses policiais, mas agora ele precisa voltar à vida normal, ele precisa voltar a arrumar o carro dele e ele precisa voltar a trabalhar para sustentar a sua família. Eu tenho a absoluta certeza que o senhor vai ser ajudado por esse povo maravilhoso brasileiro e principalmente agora, em época de Natal. Cabo J. Silva, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Cabo Andrade, a sua atuação também espetacular e mando um abraço a todos os policiais militares, policiais civis, guardas municipais que protegem o povo brasileiro. E por último, senhor José, foi um prazer conhecê-lo, o senhor é uma pessoa sensacional e eu espero que o programa tenha colaborado na solução do seu programa. A minha felicidade é muito grande estar aqui, eu sou teu fã, vejo teu programa. Eu sinceramente, de coração, tenho muito a agradecer. Muito obrigado a você e a você, de coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, terminamos o programa de hoje com muita emoção. Meu boa noite. Fique agora com o programa O Céu é o Limite, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite.